Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Roberto, esse é o canal Tocada Soviética, estamos iniciando aí, tentando começar E hoje eu tô aqui com o Mobi, como vocês podem ver, vamos gravar aqui pra vocês E se eu ficar olhando muito pro lado é porque eu tô olhando pra tela e não pra câmera, tenho dificuldade pra olhar pra câmera Se ainda não é inscrito, já se inscreve, os Instagrams aí estão abaixo na descrição Segue a gente lá no Instagram que a gente movimenta bem mais aqui do canal também, tem bastante atualização lá E eu resolvi gravar esse vídeo agora pra vocês do Mobi porque eu torcei o carro, torcei o Vectra O Vectra já tá na oficina faz um bom tempo já, até por isso que a gente não tem gravado nada, nem comparativo, nem nada do tipo E o comparativo que a gente fez, que a gente tinha colocado o Mobi vs o Gol, o Mobi vs o Corsa, que a gente até chegou a postar no Instagram A gente meio que perdeu parte das imagens, por isso que a gente ainda não soltou e acho que nem vai acabar saindo Mas nesse primeiro vídeo a gente acabou tomando um enquadro aqui, porque a gente tava fazendo um comparativo Mas os policiais foram super compreensivos, viram que a gente só tava gravando vídeo e tal E aí eles liberaram a gente, foi tudo de boa Mas eu queria ter essa gravação pra vocês, a gente tava lá e do nada, no meio do vídeo, os policiais abordando a gente lá Então eu tô usando o Mobi, esse Mobi aqui que é o 1.0 4 cilindros Like, já vou mostrar melhor ele pra vocês Ele não é meu, é da minha mãe, tô usando ele no dia a dia, tem já mais de mês já, porque o carro tá parado já tem esse tempo todo O Vectra tá na oficina, tá trocando a embreagem e tá tirando os vazamentos de óleo lá E eu não fui lá gravar, porque lá o ambiente tem muito barulho, a iluminação é ruim Fora que eu vou atrapalhar os mecânicos lá que estão trabalhando Então nem fui lá e no Instagram de vez em quando até solto uma foto, um vídeo dele lá parado Mas por enquanto estamos sem ele Bom, como eu já disse, esse aqui é o Fiat Mobi Like 1.0 4 cilindros Ele tem 75 cavalos de potência no álcool e 73 na gasolina Ele é um carro, um dos carros mais baratos que existem aí no Brasil Compete ele e o Kwid, né, que são dois mais baratos E com esse mercado dos automóveis ultimamente subiu pra caramba o valor de todos os carros, inclusive o desse E recentemente minha mãe deu uma batidinha aqui, primeira vez que bateu Deu uma batidinha de leve também, só deu uma arranhada num postinho no mercado Mas tá de boa Esse carro ele era, ele era, é bom né, ele é Ele é nosso, desde zero, único dono, tiramos ele zero E hoje ele já tá com 100 mil, meu pai sempre usou muito ele pra trabalhar Recentemente ele trocou, tá com o Up E nem compara o Up com o Mobi, nada a ver Em termos de preço também nem compara Bom, uma curiosidade bem, bem da hora na verdade desse carro Que em comparação por exemplo com o Up, que é um carro bem mais caro que o Mobi, velho É que esse carro aqui, por mais que ele seja um carro barato de entrada Quando você tranca ele na chave também O Up ele não sobe os vidros automáticos O Mobi também sobe, quer dizer Um carro de hoje, né, bem mais barato O mais barato do Brasil sobe E o Up, que é um pouquinho, é um pouquinho não É bem mais caro pela diferença de preço Não faz isso, não dá pra entender Bom, é manual, lógico Tem área de direção só, né, mais nada Tem o som, que daqui a pouco eu vou mostrar Esse carro a gente comprou sem som e colocou ele Tem um som bem legal E deixa eu mostrar aqui no letraje pra vocês no painel 101.547 Fez a revisão esses dias do 100.000, quer dizer Questão de espaço interno, esse carro é Não posso nem falar, né, é horrível O banco regulado ali na frente pra mim Fica assim É minúsculo o espaço Tipo, se eu entrar aí, minhas pernas ficam travadas Eu não consigo nem mexer, não Desculpa a bagunça aí, tem mais bagunça aí Mas, questão de espaço interno é horrível É bem pequeno mesmo E é isso Bom, vamos para a parte que interessa nesse carro Que é o legal, que é o som Que a gente colocou a parte, no caso Aqui ele tem um sub de 12 Da JBL Selenium Tem um módulo da JBL também E é um sub de 12, 300 watts RMS Cara, nesse carro o som é muito, muito, muito bom É muito gostoso Até mesmo por ele ser pequenininho A batida é bem agressiva Se você regula lá, ela fica agressiva E se você quiser usar no dia normal mesmo Também o som é muito bom Não dá para enxergar muito bem Porque a caixa fica bem acoplada E o porta-malas é um ovo, né A gente colocou a caixa e não cabe mais nada É só a caixa e é nóis Cabe uma caixinha de café, se quiser Continuando Só explicar do som Ele tem na frente também Nas quatro portas O kit duas vias da JBL também Tem os tweeters Esse carro tem espaço para tweeters Não sei se o original de fábrica ele vem com o tweeter Mas ele tem os espaços para o tweeter aqui A gente colocou E atrás não tem espaço para tweeter Atrás é só a caixa da porta mesmo Aqui também é a JBL O som desse carro, cara Ficou bem, bem, bem legal Depois eu tento mostrar para vocês Porque pelo celular vai ficar horrível a captação Mas é o que dá para mostrar para vocês O som dele Bom, agora vamos lá A gente vai dar uma volta nele Para vocês verem como que ele é Como que ele se comporta E eu vou conversando com vocês no caminho também Bom, galera Já a borda aqui do móvel Estou com o ar ligado aqui Vindo fechado Para não ficar fazendo barulho de vento Na câmera E para quem quer saber um pouco De consumo desse carro Esse carro faz Aqui na cidade Aqui na Itatiba Andando do jeito que eu ando Assim, que não é o mais econômico possível Ele está A última vez que eu vi É, ainda está Está 8,8 km por litro no álcool Abastecido no etanol Mas ele faz uns 9 9 alguma coisinha No pé da minha mãe, por exemplo A hora que a gente for ali na retinha Eu vou Dar uma acelerada aqui Para vocês verem o desempenho Mas não é nada Nada surpreendente É 1.0 4 cilindros esse E 75 cavalos O ar desligado E tem um bando de ciclistas aqui Então aqui a gente vai ter que esperar um pouco Bom, segunda marcha aqui 3 mil giros Pé Terceira Que da hora Bom, segunda aqui 40 por hora 3 mil giros Um pouco inclinado Pé Bom, como vocês viram Demorou uma eternidade Para dar 100 por hora Mas ele é um carro espertinho Por ele ser leve Com o comparativo Com o Gol Que a gente fez E o Corsa O Mobi Sempre saia na frente O Corsa E o Gol Só buscavam A hora que engatava a terceira Porque a hora que engata a terceira Parece que tem um buraco Entre a segunda e a terceira A hora que você colocou a terceira O carro dá uma morrida feia Até segunda No final da segunda Contra o Gol E o Corsa O Mobi Tava levando Tava levando Tipo assim Um carro na frente Aí a hora que passa a terceira O Gol vem comendo O Corsa também vem comendo Em relação a parte de suspensão Esse carro também Surpreende pra caramba Dá cor em muito carro Muito carro mais caro Que esse Impensão Da Fiat Tá de parabéns De verdade Faz cor pra caramba Bom Esse é um carro barato Econômico E o que me incomoda muito Nesse carro aqui É a questão dele Ter uma estrela No teste Do latim O fato dele não ser seguro É algo que me incomoda Mas cara Em relação a curva Esse carro faz Que eu vou passar Ele tem um puta freio Dimencionado pra ele Freio até demais Mas falta motor E falta segurança O Mobi até sai na frente Mas o Gol passa Não adianta Nossa Ele morre muito De terceiro O Mobi Nossa O Gol cresce Veio Olha essa Olha essa De alta aqui Esse carro ali Até rende bem Eu já senti É de baixo O problema dele Vamos lá Cortou Terceira do Mobi Muito longa O quarto tá vindo Cortou Agora foi mais equilibrado Pelo menos O Mobi tomou Do mesmo jeito Cortou Terceira Pronto Bom E o vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido O vídeo Improvisei agora Porque Eu não tô com nada Não tô com nenhum carro Aqui pra gravar pra vocês Assim legal Interessante E nem comparativo Então eu resolvi fazer Esse vídeo aqui pra vocês Se vocês quiserem Que eu grave algum comparativo Com algum carro Ou que eu Dê algum rolê mais Diferenciado Ou fale mais sobre o carro Alguma coisa Vocês deixem aí no comentário Fala com a gente aí Que a gente faz Então é isso Valeu aí Se inscreve aí no canal Deixa o like Se inscreve no Instagram Se inscreve não Segue no Instagram E é isso Valeu galera Falou Até o próximo vídeo